Oi Bruna! Feliz aniversário Bruna! Parabéns! Estamos aqui comemorando o seu aniversário, lá 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 lá! Parabéns pra você, minha data querida! Muitas felicidades, muitos anos de vida! E pra Bruna nadar? Tudo! Então qual é que é? É fique, é fique, é fique, é hora, é hora, é hora, é hora! Bruna, Bruna, Bruna te amo! Te amo muito, parabéns! Fica com Deus! Beijo Gui, beijo Gui! Quatro pedaços de bolo pra Zinho! E Luizinho aqui! Nossa, que louca!